Uma máquina de fazer iogurte grego é a novidade prometida pela empresa norte-americana Storebound, que fabrica aparelhos de cozinha da marca Dash. A empresa, pessoal, colocou o projeto da máquina no site de financiamento coletivo Kickstarter e já conseguiu 10 mil dos 30 mil dólares esperados até o dia 2 de julho. Entre as motivações para a empresa desenvolver a máquina, a Storebound cita o grande consumo do iogurte grego, mas tem pontos desfavoráveis, como custo, aditivos e a embalagem plástica que acaba em aterros sanitários. Como a empresa já trabalha com aparelhos eletroportáteis, ela tem condições de dar início à produção assim que atingir a meta de financiamento. Bem, quem resolver apoiar o projeto pode fazer a pré-encomenda do produto, inclusive, para fazer o iogurte grego é preciso misturar dois ingredientes, leite e iogurte natural com lactobacilos vivos. Depois, colocá-los na máquina e então ativar o timer e aguardar. O consumidor precisa coar o iogurte no filtro que vem junto com a máquina. Bem, a ajuda mínima no Kickstarter é de 9 dólares para receber a versão digital de um guia sobre iogurte grego e um livro de receitas. Já para quem quiser receber a máquina de iogurte, vai precisar desembolsar uma quantia um pouco maior, a partir de 25 dólares. Cada valor tem cotas de apoio. Conforme a cota é preenchida, o valor do apoio aumenta. E aí